Quando um humilde bardo se viu numa missão Com Geralt e Rivia surgiu esta canção Lutou com um lobo branco Você é um elfo Seus soldados elfos com cascos pisaram tudo Eu sou Dara Não foi assim que aconteceu Deu um trocado pro seu bruxo Ó vale abundante, ó vale abundante Deu um trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Nos confins do mundo Pegou o diabo imundo E deu uma surra pra não esquecer Os elfos trespassou Ele os expulsou E foi na montanha De onde eles vêm Ele os dizimou Até o fim lutou Ele é quem nos garante A guerra cessou Esta é a canção De um grande campeão Arrumem cerveja Pra ele então Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante, ó oh oh Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante, ó vale abundante Ele é quem nos garante Ele é quem nos garante Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante, ó vale abundante Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante, ó oh oh Eu trocado pro seu bruxo Ele é quem nos garante 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 Eu trocado pro seu bruxo Eu trocado pro seu bruxo Eu trocado pro seu bruxo Ele é quem nos garante Eu trocado pro seu bruxo A CIDADE NO BRASIL